Oi pessoal, fazendo um unboxing aqui de uma peça que eu comprei para o computador do meu irmão que é um adaptador de GPU, um adaptador de placa de vídeo, para quem tem um PC fraquinho que vem com placa de notebook ou mesmo um notebook, ele é bem útil, porque você pode colocar qualquer placa nela e adaptar na sua placa mãe. Eu vou pôr a placa GT710 que é a mais em conta que eu achei mais custo benefício melhor né, bem mais forte que a 210 do que essas outras que oferecem aí nesses PC games do mercado livre né Aqui como é que ela tá, novinha, bem bonita, eu comprei o modelo que vem a fã né, porque os outros modelos não tem fã modelo simples dos outros, eu preferi esse com fã da Galaxy E esse aqui é o adaptador de GPU Vamos abrir aqui para ver como é que ele é né Ele transforma o PCI Express 1 em PCI Express 16 16X É uma plaquinha mesmo né, tranquilo Aí aqui você liga a alimentação da sua fonte Deixa eu ver se foca aqui Aí focou Aqui você coloca a fonte e aqui você coloca o cabo USB E esse cabo USB, a outra ponta dele vai ir isso aqui Que você vai conectar no PCI 1 Vez lá Da sua placa mãe Com a entradinha aqui USB 3.0 Foi graças ao USB 3.0 que foi possível criar esse adaptador aqui né Porque USB 3.0 passa bem mais dados do que USB normal Agora eu vou fazer um pequeno corte aqui pessoal Que eu já vou mostrar como vai pôr ele no computador Bom pessoal, agora vou mostrar para vocês como é que monta o produto né Aqui 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 vocês ligam o cabo USB que vem né Sempre a gente liga do lado errado, é incrível Então apoia aqui né, precisa não fazer muita força e quebrar a placa Aqui a gente liga o cabo de alimentação da plaquinha Acho que é o contrário É assim né O contrário Tá duro Vai conseguir Apoia bem aqui ó pessoal Porque se vocês empurrarem só aqui Vai acabar quebrando A conexão com a placa E já era E aqui na ponta do cabo USB Vocês vão colocar A entrada O adaptador né Para a entrada PCI Da placa mãe aqui Filma aqui Aqui a gente liga né Na entrada PCI Vou colocar aqui Da sua placa mãe Da sua placa mãe A entrada PCI Olha O computador ligou Não é para ligar não É melhor vocês desligarem da tomada Que se o computador ligar Não dá certo pessoal Aí essa aqui Essa parte aqui Que é o cabo de alimentação da plaquinha Vocês ligam aqui né Na sua fonte normal Toda fonte tem uma saída dessa Se não tiver Vai estar aqui perto do HD né Vai ter essa saída aqui Normalmente esses PCI Mais fraquinhos Que eles são feitos Com placa de notebook Ele já vem com esse negócio já Um tanto dessa saída Porque normalmente não usa né Você vem e conecta aqui O conector já tem energia Na nossa plaquinha já Ah pessoal Só para título de curiosidade Essa plaquinha aqui É a IPX1800G2 Que é um computador Deixa eu ver qual que é a marca desse computador aqui É um computador da 3Grim Computador bem barato Custo benefício bem alto Gostei Comprei por causa disso mesmo Para o meu irmão menor Aqui vocês vão encaixar né A placa de vídeo Bom pessoal O vídeo Parou aqui Meu celular Deu um bug doido aqui Continuando aqui né Vamos ligar aqui a placa Puxa aqui ó Puxa o recuo Essa peça aqui para trás pessoal Que é a travinha né De segurança Da placa Olha lá O computador ligou de novo Meu Deus do céu Aí Aí vocês vem E puxa a travinha para cá Para trancar Entendeu? Para a placa sua não soltar Entendeu? Bom Esse é o básico da instalação pessoal Que você plugou Isso aqui já está funcionando Agora eu vou fazer uma distribuição aqui Para colar essa minha placa aqui Nessa parte aqui E ela ficar em pézinho Bonitinho Entendeu? Vou dar um pequeno corte Porque vai dar um pequeno trabalhinho Aqui para mim Para não ficar muito chato o vídeo aí para vocês Bom pessoal Já fiz minhas gambiarra aqui Travei ele aqui ó Dá para a entradinha né Do nosso PC E pus um pequeno parafuso aqui debaixo ó No gabinete Para a placa não descer né Com o peso dela mesmo Não sucumbir Como vocês podem ver A fan já está rodando Já está funcionando Beleza É Tutorial para qualquer placa de vídeo né Você tem que tirar De lá de cima Que é o lugar que você põe normalmente A entrada de... A saída de... A VGA né E põe aqui A entrada de vídeo Do... 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 Do monitor né Como vocês podem ver Já está iniciando já o Windows aqui Funcionando bem Vamos testar Algum jogo aqui para ver se funciona mesmo Ou se é... Lero lero né Como vocês podem ver O PC aqui é O mínimo possível Tudo Bem fraquinho mas Vamos tentar entrar o... No Rocket League aqui Ver se funciona melhor Como sempre né Steam Atualizando todo dia Não sei o que ela tanto atualiza Update Steam Verificação de instalação Está verificando a instalação Para ver se está completa Alguma coisa assim Se tinha doida Aqui Iniciar o Rocket League aqui Ah pessoal Deve estar atualizando alguma coisa aqui Para... Funcionar a placa né Porque eu nunca... Nunca pus placa nesse... Nesse computador Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem que baixar alguma coisa aqui Eu acho que vou baixar o NVIDIA Experiências Espera aí Bom pessoal Para encerrar o vídeo Só queria mostrar a vocês Como ficou né Em funcionamento total No PC do meu irmão Como vocês podem ver Aqui... A conta rodando normal Está dando vídeo Está ligado aqui na... Saída de vídeo do... Da placa né E... Está... Jogável aqui já Funcionando muito bem Essa é a dica que eu queria dar para vocês pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo Youtube Se não é inscrito ainda Se inscreva E se já é inscrito Continua seguindo o canal Que sempre vão surgir vídeos novos Ajudando... Vocês sobre... Materiais novos Sobre importações E vários gameplays de jogos Muitos jogos pessoal Se gostou do vídeo Também Não esqueça de marcar o sininho Que sempre quando eu lançar um vídeo novo Vocês vão receber A notificação do Youtube Bom pessoal É isso Até mais pessoal Tchau